Olá pessoal, sou o professor Leandro Mussi e estou aqui gravando esse vídeo para responder uma grande dúvida no que diz respeito à segurança em um golpe que está sendo muito aplicado hoje em dia. Eu acabei de dar aula e estou sem microfone aqui para o celular, estou só com o microfone normal e estou sempre em pé, estou sem o pedestal aqui para o celular, então vai tremer um pouquinho durante o vídeo. A questão do golpe é bem simples. Você recebe seis dígitos e alguém entra em contato com você, uma mensagem com seis dígitos verificadores e uma pessoa entra em contato com você dizendo que você ganhou em uma promoção ou que você está participando de alguma coisa ou que foi escolhido em um cartão de crédito, alguma coisa dessa natureza e fala que para você concluir o cadastro, para prosseguir com o cadastro ou para resgatar o prêmio, enfim, você precisa fornecer aqueles seis dígitos que você recebeu. Só que esses seis dígitos, gente, normalmente, eles estão para autenticar o WhatsApp em outro aparelho. Então, a partir do momento que você fornecer essa informação, você vai estar dando o acesso ao seu comunicador ou, enfim, a sua conta aí para outra pessoa. Não forneça nada que você receber por mensagem e não forneça nada para pessoas que você... Não sabe do que se trata, por mais convincente que a conversa seja. Então, galera, se você recebeu uma mensagem pedindo dígito, pedindo confirmação de qualquer coisa, simplesmente ignora, bloqueia a pessoa e segue a vida. Não forneça essa informação. Não forneça essa informação e não forneça essa informação. Porque se você fornecer, você vai ter problema. Certo? Fique atento, fique de olho, fique ligado. E só forneça informações dessa natureza. Se você tiver solicitado, por exemplo, eu estou instalando o meu WhatsApp em outro telefone. Aí você vai precisar desses dados. Eu estou fazendo a instalação de um aplicativo de banco em outro telefone. Você vai precisar desses dados. Mas coisa que você esteja fazendo. Qualquer coisa que você não estiver fazendo, você está sim se sujeitando a cair em um golpe. E a dor de cabeça depois é muito grande. Então, cuida antes. Tome esses cuidados básicos. Não forneça essa informação. E com certeza você vai continuar muito mais tranquilo. Beleza, galera? Próximo vídeo a gente se encontra. Então, até lá.